Vai, 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 bater no novo Marraial! Vai, 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 bater no samos passando! Bater no samos passando! Meu Deus, vai aí! Olha aí, vai aí! Olha aí, meu Deus! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí, tem que é novo lá no arraial, tem que é novo lá no arraial, tem que é novo lá no arraial, tem a licença na passada, tem que fazer no fogo, tem que dar na segurança, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai, Felipe, vai, Deus, até seus lá. Aleluia, olha aí, olha aí Reloca, Jesus, reloca, reloca, Revolca, sejou a Deus pra minha vida Reloca, 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 reloca Reloca, 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 reloca Sem nenhum destino, destino Que desce, que desce coro Vem, 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 vem Pentecoste Que entrevi, dinoso, dinoso Vestigo, 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 vestigo Que desce coro Vem, 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 vem Pentecoste Vem, vem, vem E enche-nos, e enche-nos, e enche-nos E eu, o caminho que vai navegar, e vai navegar Para a plantura da sangue, no oceano, no oceano E o oceano do Espírito, olha-se a mim E adorarei Mas você vai, e mesmo o mundo, ao Deus do meu amor Ainda tem, no cantinho do mundo, o povo que ainda está recebendo de Deus Aleluia! Quem vai adorar, quem vai adorar Chaba, cantando, adoraia Ao Deus da minha vida E o que? Que me cumpri E agora? Se a gente, eu, o que não vai adorar A gente, eu, o que não vai adorar O que não vai adorar, não vai adorar, não vai adorar É isso, é isso, é isso Yes! 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 Leva! Leva! De novo, de novo Esprigo, es frigo Yes! Yes! Vem! 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 Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Atos dois! Atos dois! Estarão todos num dia de pedagógios, dormidos, dormidos no mesmo lugar, e de repente... E de repente veio do céu um som Como de um vento vermelho de pedros A água chega em meu caramelo E chegou pela casa Sobre eles, sobre eles Viram repartidas línguas como de fogo Línguas como de fogo As quais repousavam sobre eles E todos foram cheios Vão cheios, vão cheios, vão cheios Vão cheios, vão cheios Vão cheios, vão cheios Vão cheios, vão cheios, vão cheios Vão cheios, vão cheios, vão cheios 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 Amém.